Vamos conversar agora com Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais na SPM, para a gente entender melhor tudo o que a gente viu neste final de semana. Professor, boa noite, uma satisfação te receber mais uma vez aqui no Jornal da Record News. Bom, o que essas imagens trazem e o que fazer a partir daí? Não dá para dizer que a Ucrânia forjou as imagens e esse massacre, não? Até pelo trabalho da imprensa que a gente tem assistido. Olha, Camila, boa noite. Boa noite ao Gustavo, boa noite a todos que nos escutam. Isso é um autêntico furo de reportagem de vocês, vocês estão lá na situação concreta, não é? E estão fazendo um relato muito importante, porque quando a imprensa está presente, aquela situação, a imprensa é real, com imagens, ela está presente, aquela imagem que sempre, aquela frase que sempre aparece, não é? Na guerra, a primeira vítima é sempre a verdade, ela perde o seu sentido, porque é a entrevista que está feita, é a imagem que está mostrada, não é? O repórter está lá junto com a situação de combate. É evidente que provavelmente aconteceram massacres com esta intensidade que vocês mostraram, não é? Isso tudo terá de ser apurado nos termos precisos da Convenção de Genebra e no tribunal, pela promotoria do Tribunal Internacional de Haia. Isto não vai deixar de acontecer. Nós temos uma memória muito recente, muito presente, da guerra no Kosovo, na guerra em torno dos Balcãs, na guerra da ex-Iugoslávia, em que 30 anos depois, ainda os protagonistas desses massacres tiveram que se explicar, por, de alguma forma, réus em ações no Tribunal Internacional de Haia. Não há razão alguma para que esses usos causaram. Acho que perdemos o contato com o professor, é um momento de instabilidade. Professor, está ouvindo a gente agora? Justamente... Agora estou, agora estou. Professor, eu quero só aproveitar, então, já para fazer minha pergunta. O quanto que as imagens que a gente acompanhou agora, que o mundo acompanhou, esses corpos jogados ao Léo, lá nessa cidade de Butcha, podem impactar nas possíveis negociações? Se a gente olhar, fizer um retrospecto, nas últimas semanas, parecia-se que haveria uma possibilidade de negociação. Isso coloca tudo em terra, vai tudo por terra, depois de imagens como essa? Fica mais difícil qualquer tipo de negociação entre os dois países? Com certeza, Gustavo. Os ânimos vão ficar muito mais acirrados. Você observa que duas lideranças europeias, que são essenciais para esse processo de entendimento, o chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente francês Emmanuel Macron, ambos deram declarações muito duras, na mesma direção, de que será preciso uma apuração rigorosa, uma investigação rigorosa e uma punição por esses crimes. Em território europeu, esse tipo de situação, vamos dizer desta forma, traz terríveis lembranças da Segunda Guerra Mundial. Uma das principais razões, como eu vinha dizendo, das punições na Guerra do Kosovo, na Guerra da ex-Yugoslávia, é para que aquela memória dos fatos da Segunda Guerra nunca mais acontecesse em território europeu. Infelizmente, parece que isso veio a acontecer neste momento. Que isto vá prejudicar as negociações de paz, aumentará as tensões. Mas, sem dúvida nenhuma, o que agora está cada vez mais presente é uma necessidade de que a guerra encontre alguma forma de negociação, alguma forma de aproximação de um cessar-fogo e de um acordo de paz. Professor, o presidente americano Joe Biden disse que Putin precisa ser julgado pelos crimes de guerra. Essa declaração ele deu hoje, depois desse final de semana, super violento. Mas, de fato, ser condenado, mesmo que seja pelo Tribunal Penal Internacional, não é tão simples. Quer dizer, a pessoa que vai ser julgada tem que ter a disposição de ir até o tribunal. Como, de fato, isso pode acontecer? Olha, seria um fato absolutamente inédito, e um fato que, de algum modo, encerraria completamente qualquer negociação de paz. Nós temos que ter uma cautela que essas responsabilidades, a responsabilidade por esses atos em Gúrdia, provavelmente, são de lideranças, são de comandantes locais, são de situações locais. Transferir essa responsabilidade, sem uma investigação muito rigorosa, para autoridades em Moscou, e, eventualmente, para comandantes em Moscou, será já um processo difícil. Que isso alcance a liderança política será mais complexo ainda. Eu vou fazer uma mera lembrança. Nos episódios, por exemplo, da guerra do Vietnã, uma guerra que tem mais de 60 anos, vários acontecimentos foram muito tristes. E, de novo, a presença da imprensa foi fundamental para que essas coisas parassem e para que ficassem no registro. Nada disso, desses acontecimentos, ultrapassaram aqueles oficiais e aqueles comandantes daquela área. Transformar isso num julgamento político de uma autoridade maior, o próprio tribunal vai pensar duas vezes, antes de fazer isso, para encontrar as correlações exatas até o comando em Moscou e até Putin. Se as ordens aconteceram nesse sentido, e é difícil provar uma situação dessa, como eu posso imaginar, aí, sim, nós teremos uma situação real com esse feitiço. Mesmo tomando como exemplo a mais recente, a guerra do Kosmo, a guerra da Iugoslávia, nenhuma das lideranças da Sérvia ou da Croácia envolvidas em atitudes, em massacres, foram julgadas, além dos comandantes que perpetraram esses massacres. Professor, voltando a falar de negociações e de como o Ocidente tem se portado, hoje o primeiro-ministro da Polônia fez uma crítica bem forte ao presidente francês Emmanuel Macron e comparou Putin a Hitler, dizendo, vocês não negociaram com Hitler, não se negocia com alguém como Putin. E fez essa comparação entre Putin e Hitler. Isso eleva ainda mais o grau de insatisfação, principalmente nesses países que estão mais próximos à Rússia, como o andar da carruagem e como a União Europeia tem lidado justamente com essa invasão da Rússia? Olha, essa pergunta é interessante, Gustavo, porque, de alguma forma, essa comparação ultrapassa realidades históricas. Nós temos aí uma situação bem concreta. O presidente polonês, Wajda, ele tem algumas, vamos dizer assim, algumas contas a acertar com os russos. Ele pertence a uma liderança mais radicalizada e ele mantém uma distância muito enfática com os russos. Essa comparação é uma comparação perigosa, principalmente se nós não queremos acirrar os ânimos. Convém nós não esquecermos que o exército ucraniano, ele é bem menor do que o exército russo. Ele tem uma dimensão, talvez, de um quarto do exército russo. A Rússia não utilizou, eu repito isso, a Rússia não utilizou sequer 20% do poder de fogo que destacou para dentro da Ucrânia. Isso é uma opinião unânime de todos os analistas militares que ponderaram o armamento entregue e o poder de fogo. Uma situação como essa, uma ameaça desse tipo, acirraria de tal forma a situação que seria muito difícil. É preferível nós vermos este julgamento dos episódios de Butchia muito mais como uma espécie de condenação moral que os russos vão passar e provavelmente quem ordenou esse massacre efetivamente nessas condições sofrer as suas consequências. Nós temos que pensar primeiro, e talvez no mais importante, em encerrar essa matança, encerrar esse morticínio, trazer alguma paz aos pobres ucranianos. Nós temos 4 milhões de ucranianos fora do seu país, 7 milhões de ucranianos, que nós falamos pouco, que estão fora de suas casas em regiões mais distantes dos combates. Nós temos a destruição concreta da Ucrânia. Tudo isso terá de ser ponderado para que, de alguma forma, o cessar-fogo seja alcançado o mais rápido possível. Esses episódios, eles provavelmente vão acirrar uma punição econômica maior à Rússia e, de algum modo, talvez apressar um pouco uma negociação em que os russos sentam a mesa de negociação fragilizados por uma condenação moral com um episódio deste tamanho. Professor, eu queria falar ainda sobre o que o mundo viu nesses últimos dias. Há também denúncias de estupro a mulheres dessas cidades pelas tropas russas. Há essas denúncias que estamos vendo agora de civis mortos, executados, porque grande parte estava com a mão para trás. E também há relatos de tiros na nuca. E há relatos também de tropas, de sobreviventes, das tropas invadindo casas e matando, efetivamente, as pessoas. até vi uma foto hoje na imprensa internacional em que uma mulher, ela estava dando entrevista e ela tinha perdido o marido e mais alguém da família. E tinha um outro corpo ali do lado de fora da casa. quer dizer, são imagens muito tristes, são muito violentas. Toda guerra é assim. Eu nunca tinha acompanhado uma guerra tão de perto. São cenas comuns entre um conflito armado e entre elas a potência, uma potência muito bem equipada? Olha, Camila, lamentavelmente, há um princípio em torno das guerras, de que a guerra começa e você sabe exatamente quais são as regras a serem cumpridas. O andar da guerra, ela constrói suas próprias lógicas. Isso é terrível. Estas cenas são bastante comuns. Nas perguntas anteriores, nós conversamos sobre Vietnã, nós conversamos sobre Guerra do Côssemo. Se nós lembrarmos, o registro das violências nessas duas guerras são inéditos. A Guerra do Côssemo, por exemplo, havia valas humanas com mais de 4, 5 mil vidas perdidas, enterradas, todas com tiros na nuca, uma situação que lembrava os piores momentos da Segunda Guerra Mundial. Então, quando nós olhamos para isso, a capacidade de perdas humanas, a perda do sentido humanitário, ele acontece no desenvolver da guerra. Exatamente por isso que há princípios, que há regramentos. O episódio de Butch, ele foi precedido por uma emposcada a uma tropa russa. provavelmente isso deve ter despertado uma situação com essa. Eu estou falando sobre hipóteses. Eu não estou falando que isso aconteceu. A imprensa registrou essa emboscada. Então, de alguma forma, nós temos uma situação que vai degenerando situações de maior violência. os relatos que você fez, Camila, são horríveis do que viu. Eu também vi na imprensa ocidental hoje à tarde de todas essas situações. São lamentáveis, sem dúvida nenhuma. Nós temos que hoje ter muito claro que o objetivo central talvez seja parar a matança. O objetivo central seja sentar a mesa de negociação e encontrar alguma forma de um cessar-fogo. António Guterres, secretário-geral da ONU, foi exatamente nessa direção. Primeiro cessar-fogo, depois a investigação. Talvez nós temos que fechar a torneira das maldades para depois a gente cuidar exatamente de secar o chão. É nesse tom que eu ouvi do secretário da ONU hoje à tarde, eu mais ou menos formei uma opinião sobre esse assunto. Pois, a gente falou de alguns conflitos e a gente pode lembrar de outros também duramente, como o da Bósnia, quando é aquele triste fato de 8 mil pessoas mortas, 8 mil muçulmanos, homens e adolescentes que foram mortos pelos sérvios, que foi terrível também. Enfim, professor, sempre um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela entrevista, a gente segue se falando para tentar entender e torcer para que esse conflito chegue ao fim e que a gente não veja mais cenas como a gente viu dessa segunda-feira. Um forte abraço e até uma próxima. Obrigado. 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 Obrigado.